Meu pai morre quando eu tinha 18 anos de alcoolismo, de cirrose. E cresci naquele ambiente ali, de chegar em casa, a gente recebia por semana, entregar o dinheiro da mão no meu pai. Meu pai, em vez de colocar o dinheiro dentro de casa, bebia, trazia aquele monte de desavenças pra dentro de casa. E aí eu entro num período de muita revolta, porque tinha parado de estudar. Mamãe já na igreja evangélica, e eu ia com ela. Mas o Senhor sempre falou, através dos seus profetas, quando eu ia na igreja com minha mãe, que eu era o escolhido dele desde o ventre dela. Quando eu entro na renovação carismática católica, quando eu tinha 18 anos, eu começo a ler a Bíblia. E toda vez que eu lia a Bíblia, meu coração aquecia, eu não entendi aquilo. Então aquela família que era desfuncional, meu pai morre quando eu tinha 18 anos, de alcoolismo, de cirrose. E aí a gente passa, cuida da casa, cuida da família, cuida da mamãe. Mas agora nosso lar tá mais estruturado em Deus. Quando eu volto a estudar com 21 anos, olha o espaço que eu fiquei sem estudar. 13 aos 21. Tranquilo na escola, estudando, fazendo contabilidade. Tá, tá estudando. Aí vem uma mulher. Deus manda te dizer que este ano você vem pra ele. Falei, mulher folgada. Naquele ano, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus.